Música Ae galera saindo pra trás de cristal hein saindo procurar cristal a beleza do lugar aí galera tá tentando tá tentando eu gosto pra enviar aqui menino eu conheço eu conheço o traseiro não eu não vou dizer então pessoal brevemente aí ó eu tô pensando em fazer aí deixar o lugar preparado aqui pra vocês virem passear no local aqui e aprender a caçar cristal e aí 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 olá pessoal bem-vindos ao canal da Lê em busca de cristais e pedras preciosas hoje galera quero passar uma dica aí pra vocês tá é muita gente me perguntando ou ou galera eu não tenho espírito de adivinho entendeu se não cavucar não vai achar cristal entendeu então tem que cavucar não adianta se eu olhar por cima da terra e tentar adivinhar que tipo de pedra que tem não adianta galera então tem que cavucar vou mostrar pra vocês aqui uma forma aqui pessoal excelente tá pra vocês tá procurando cristal a gente não vai mexer aqui agora porque é muito longe tá mas futuramente a gente vai tá mexendo aqui mas eu quero mostrar as formas pra você como identificar as formas qual o tipo de forma muita gente fica perdido chega num monte de quartzo e pergunta Alê se eu cavar aqui não adianta pessoal você falar se eu cavar você tem que pegar e cavar chegar lá picareta marreta e bora fazer buraco tá faz buraco cava ali um metro dois metros cinquenta centímetros pelo menos trinta centímetros pra ver o que tem lá tá aí sim mostra as forminhas do fundo da terra beleza pessoal então aqui galera a gente achou esse afloramento aqui vou começar mostrando algumas formas pra vocês aqui ó quartzo bruto quartzo bruto como é que eu sei se esse quartzo aqui é bom como é que eu sei se esse quartzo aqui pode produzir pedra desse jeito aqui pessoal ó desse jeito galera tá vendo o vidro aí aí ó qual outra maneira pessoal olha aí ó o vidro no quarto só a transparência então qualquer pedaço desse aqui pessoal que dê transparência eu já consigo fazer uma lapidação mas só que tem que dar transparência galera a outra aqui ó você olha aqui pessoal olha aí dá nada entendeu vira ele ó o vidro como é que tá branquinho olha a diferença pessoal quando você pega por exemplo um quartzo você pega ele só assim e quando você pega ele aqui assim mostra aqui pra eles verem mais perto deixa eu quebrar aqui um pedaço tentar quebrar aqui pessoal esse aqui já é o cristal de quartzo pessoal por isso que é duro desse jeito pra quebrar olha viu a casca aqui tá suja olha aqui ó como é que começa a dar mais transparência olha aí pessoal os olhos aí dentro ó a transparência do quartzo tá vendo olha o tamanho dessa pedra aqui olha aqui pessoal já dando faceta do lado de cá ó ó indicativos para pedra outra coisa pessoal ó aqui começamos aqui não adianta eu ficar só no raso e não adianta eu afundar de uma vez também não adianta o que tem que ser feito aqui pessoal vai abrir uma cata você vai abrir uma cata você vai ver o quartzo o que que ele tá fazendo pra onde que ele tá indo se ele tá subindo se ele tá descendo se a linha de quartzo descer você desce se ela subir você sobe não adianta ficar cortando o chão pessoal sem ter a linha pra seguir o segmento tem que ter o segmento de linha que é a linha que vai te mandar pra dentro do caldeirão tá aqui pessoal o quarto só ó ó o vidro tá vendo e olha aqui pessoal ó outra dica que eu quero passar pra vocês não adianta você pegar o cascalho e falar eu vou afundar 10 metros 20 metros 30 metros aqui não adianta você tem que seguir a linha tá olha aqui pessoal quebrei aqui ó deixa eu tirar um pedaço pra vocês verem aqui já tá começando o bloco de quartzo o bloco o bloco o que que é pessoal quando dá o bloco o bloco quando ele começa a pegar mais firmeza tá vendo aí transparência ele dá firmeza e transparência olha aí aqui pessoal aqui a gente chegou tarde aqui não deu pra fazer muita coisa deixa eu mostrar pra eles aqui olha lá pessoal ó olha aqui tá vendo você vê que tá jogando pra baixo aqui ó ela tá descendo se ela tá descendo aí você dá o segmento olha pra vocês e a transparência pessoal olha aí os olhos tá vendo então o vidro tá limpando aqui ó enquanto der o quartzo enquanto der o quartzo aí sim você desce você vai descendo se não tiver quartzo se tiver só terra não adianta afundar não pessoal vocês vão sofrer aí tá então olha aqui ó quando tá dentro da terra começa a dar esses olhinhos pretos aqui ó é porque já tá dando vidro tá vendo transparência tentar tirar esse pedaço aqui pra gente ver olha aí pessoal ó vamos quebrar pra ver a qualidade do vidro ó olha aí pessoal tá vendo é isso aí ó a linha tem que dar faceta a linha tem que dar vidro pessoal se não der vidro não der faceta não adianta teimar tá olha aí ó olha lá ó tá vendo não tá apagado assim olha aí olha aqui formando o bloco tá vendo então é isso aí galera aqui ó o que acontece tem que abrir uma cata futuramente a gente vai abrir uma cata aqui pra tá entrando aqui dentro tá então essa dica aí de hoje pessoal pedi pra vocês aí quem não for inscrito no canal se inscreva no canal tá deixa um joinha aí deixa o like aí pessoal ajuda muito em fortalecer o canal tá e não adianta pessoal vocês perguntarem pra mim o que será que pode dar tá vocês tem que esforçar um pouquinho e cava vai lá cava um pouco afunda porque na flor da terra pessoal tem que ter muita sorte mesmo pra achar alguma coisa na flor da terra tá olha a dureza desse quartzo pessoal quando ele tá transformando no cristal olha a dureza viu o quartzo quanto mais duro tiver mais transparente é porque ele já tá transformando no cristal tá beleza então essa dica aí pra vocês pessoal fiquem todo mundo com Deus aí Deus abençoe a todos aí tá quem não for inscrito no canal se inscreva no canal deixa o like e compartilha pessoal fica todo mundo com Deus e até a próxima